Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês minhas comprinhas, minhas comprinhas aqui de mercado e depois as de farmácia, tá bom? Vou fazer um vídeo só, vou mostrar, eu sei que vocês gostam, também gostam de assistir vídeos assim, então vamos lá. Eu comprei massa de tapioca, comprei essas bolachinhas salgadinhas, deliciosos salgadinhos, da Panko, sabor queijo. Aí eu comprei pão, puma, tá? Eu comprei essas coisas para tomar de café da manhã, eu amo café da manhã, então comprei. Comprei óleo, comprei vinagre que tinha acabado. Aí de mistura eu comprei hambúrguer, uma caixinha de hambúrguer, porque eu moro sozinha e rende bastante. Esse aqui. E comprei dois pacotes desses, de nuggets. Tirinhas de frango empanadas, carne de frango moída, temperada, enfim. Aí um quilo, aí no caso dois quilos. E aqui, esses daqui eu comprei separado, um pacote desse é 18 reais, tá? Eu comprei, porque eu tava enjoada de comer frango e mistura e tudo mais, aí eu comprei esses empanadinhos para diferenciar. Aí aqui, cada um foi 18 reais, foi separado. E aqui, essas compras aqui, tirando isso, foi 70 reais e 52 centavos. E aqui, comprei separado também, ensinei café solúvel para me fazer cappuccino cremoso. Já tem receita no canal, então dá uma olhadinha aqui embaixo. E essas foram as minhas comprinhas do mês, minha reposição. Tá? Eu já tenho arroz, tenho feijão, vou abrir aqui para vocês verem. Tem ovo também, tá? Então é só para a tapioca estar acabando, aqui ainda tem mistura, tem bisteca. Aqui também bisteca. Alguns temperos que eu tenho que arrumar, um draft. Namorada trouxe ontem, aí tem suco, tem leite, tem refrigerante que é do meu namorado. Enfim, então é só reposição mesmo, tá bom? Essas foram as comprinhas. Aí aqui foi o comprinho de farmácia, tá bom? Eu comprei esse hidratante da Nivea, em gel, ácido hílula e... como é? E alurônico e pepino, tá? Falaram que é para pele oleosa, então eu resolvi testar. Sensação no oleosa, 100% livre de óleo. Então, depois se vocês quiserem eu gravo o vídeo testando, tá? O hidratante, o protetor ali que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem o vídeo eu venho mostrando para vocês e falo o que eu achei, se eu gostei. Enfim, não testei ainda não. Comprei ontem e vamos ver, né? Falou muito do azulzinho também, mas eu resolvi experimentar esse daqui que eu achei mais diferente. E é específico para a minha pele, né? Que é a pele oleosa. E comprei uma caixinha de Dorflex para o namorado, para deixar aqui. Essa caixinha foi R$20,00 e R$36,00 comprimidos, tá? Dorflex, agenador, relaxa, tensão muscular, enfim. E comprei esse daqui que eu estava muito, muito, muito ansiosa. Eu queria muito um protetor solar para o rosto. Eu estou usando esse daqui, ó. No momento eu estou usando esse daqui, ó. E estou gostando bastante, tá? Minha pele está mudando. Depois que eu comecei a usar somente o protetor e usar todos os dias, está muito boa, é sério. Esse daqui é muito bom, é uma delícia. Ele deixa a pele bem sequinha, bem hidratadinha. Você fica com pele com sensação de veludo, sabe? A veludada é muito, muito, muito bom. Estou gostando bastante. Só que eu, como, né, estou nessa pegada minimalista, então, tipo, está aqui, ó. Está mais ou menos aqui o produto. E aqui a minha base está acabando. Minha base está acabando essa daqui, tá? Então, o que eu pensei? Meu, eu não quero ficar usando dois produtos. Todo tipo de produto que eu puder diminuir a quantidade, que eu puder comprar produtos dois em um ou três em um, eu vou estar mudando, entendeu? Comprando, substituindo, tá bom? Então, ó, com este produto eu já não preciso ter dois, só um, somente um. Então, deixa eu guardar aqui. Mas super recomendo vocês aí, tá? A comprar este daqui, dessa marca aqui, tira imprinte aí, muito bom. E este daqui, este BB Cream também é maravilhoso, tá? Mas eu estou optando por comprar protetor solar já com cor, que aí evita de comprar a base e dois produtos, enfim. Esta daqui, dessa marca, Sully's, eu acho que fala assim, protetor facial. De alta proteção, toque seco. Eu testei no dia, eu não passei no rosto todo não, mas testei só pra ver se a cor tinha dado certo e deu, tá? Deu perfeitamente na minha pele, esse beige médio, tá? Tem duas cores, tem beige médio e um outro que é pra pele negra, né? E eu tava com medo, confesso que eu tava com medo, porque não dá pra testar, né? E você nunca sabe se é da sua tonalidade ou não. E eu, cara, amei de verdade. Amei, amei, amei. Deixa a pele bem, né? Ele não é pegajoso nem nada, pelo pouquinho que eu passei. Mas, se vocês quiserem também, eu gravo um vídeo só falando sobre esses dois produtinhos. Ou um vídeo só falando sobre esse, depois sobre esse. Enfim, vocês que decidem aqui. Então comentem aqui se vocês quiserem, eu venho. Eu vou usando e falando pra vocês depois. Se quiserem, eu mostro também, eu passando, enfim. E aqui diz que é proteção contra a luz, pele normal a seca. A minha oleose eu achei que super, né? Se adaptou. E ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. E, cara, eu achei um preço bem ok. Foi R$35, se eu não me engano. E por ser um protetor solar do fator 50, que é um fator bom. Ok. E, tipo, ainda com cor, eu achei... Porque, geralmente, uma vez... Antigamente, já tem uns seis anos pra eu comprar uma vez. E, tipo, era R$70, se eu não me engano, com cor. Porque o protetor facial é caro ainda, com cor é mais caro ainda. E eu achei muito em conta, tá? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Achei muito, muito, muito em conta. Tá? Então, o toque dele é bem gostosinho da embalagem. E vem em 60 gramas. Farmax. Gente, muito, muito bom. Tá? Mas eu vou testando e mostrando pra vocês. Tudo, tudinho aqui, tá? E essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Mas tô apaixonada. Fiquei muito feliz que... Eu acertei na cor. É... Beige médio. E é isso. E o hidratante eu não testei ainda, não. Tô com um pouquinho de medo? Tô com um pouquinho de medo. Mas vamos ver se vai dar certo. E de comprinhas... Foi isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas de reposição, de mercado e de farmácia também. Como eu comprei somente três coisas de farmácia, eu falei, ah, deixa eu unir os dois. Pra mostrar pro pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like. E se inscrever no canal. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô com a notinha aqui. Só um minutinho. Prontinho. E deu R$89,78. Tá bom? Comprinha de farmácia. O Doflex. Aí... Nivea. R$33,79. Confesso que Nivea você encontra mais baratinho por aí, tá? É... E aí foram esses três produtinhos aqui. E eu pedi pra entregar também, tá? Eu vici aí nisso. É mais prático. Então, eu pedi pra entregar e cobrou o valor da entrega. Então, é isso. E espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam. Se vocês querem que eu traga, né? Eu testando e minhas considerações sobre os produtos. E um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.